Muito maravilhoso, obrigada. Nosso Senhor segue agindo no nosso meio, que bom que você tá aí do outro lado pra testemunhar. Obrigada a tantos que, em meio aos testemunhos, foram deixando também as doações pra ajudar o projeto da Emi Almas. Vou contar o da Viviane. Ela diz assim, olha, eu sou a Viviane, sou de Ara... Meu Deus, Araucária. Araucária. Tava meio digitarada aqui, não. Eu tive que fazer a leitura aqui com eu de digitação. Mas sou de Araucária, no Paraná. Ano passado eu engravidei. Primeiro eu tive um deslocamento de placenta. Depois descobri diabetes gestacional. Mas o verdadeiro susto foi na primeira ecografia morfológica, em que tiveram algumas alterações. À medida que o exame ia acontecendo, eu fui ficando, de fato, angustiada. Principalmente com o tamanho do cérebro do meu bebê. Ainda tiveram outras alterações. A médica me disse que minha filha nasceria com alguma síndrome. Isso se ela resistisse. Eu entrei em desespero. Porque muitas vezes a ecografia era muito esperada pelas gestantes. E quando eu fiz, recebi uma bomba. Para você saber, Val, eu fazia um acompanhamento com cinco profissionais diferentes. Ecografias a cada duas semanas. Aos olhos humanos, a minha gestação não passaria da vigésima semana. Na segunda ecografia morfológica, eu fui preparada para tudo. Tudo que pudesse acontecer. Mas coloquei as minhas amigas como intercessoras de plantão. E fui rezando. No dia 13 de dezembro, recente, tá bom, ano passado, fizemos a cesárea. Quando ouvimos o choro da nossa bebê, meu coração se encheu de alegria. Chorei, chorei de felicidade. De ver aquele rostinho. Mas ela não respirava sozinha. Passou 18 dias na UTI e foram dias terríveis naquela situação. Minha vida era só chorar. Chorar e rezar. Uma noite, eu acordei de madrugada e rezei. Pedi a Deus que fizesse o que era melhor. Mas que eu precisava da minha filha saudável. Val, o meu impossível era a vida da minha filha. Para os olhos humanos, a gestação nem vingaria. Minha bebê não sobreviveria. Mas Jesus a devolveu. Hoje minha bebê está com um mês de vida super saudável. E eu louvo a Deus por esta graça e pela canção nova que me ajudou. E ela, gente, deixou aqui pra nós a fotinho da bebê dela, né? Graças a Deus, sem vão. Mandou foto. Vou mostrar. Essa aqui não tá tão chocante, não? Deixa eu só mostrar aqui. Tá na foto da bebê quando tava desenganada dos médicos. Consegue pegar aqui, diretor? Consegue. Na incubadora. Deu pra ver. Mas aqui, ó, em casa. Ai, graças a Deus. O milagre, gente. Milagre, milagre. Tudo pode ser mudado pela oração, minha gente. Então, diante desse testemunho, a palavra de hoje aqui. Assim, tudo o que pedires ao Pai em meu nome, ele vos dará. O que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Você obedecer a Jesus em amar a quem está perto de você é um preço muito alto a se pagar. Se ele está lhe dizendo que, assim, tudo o que você pedir a Deus, o Pai do Céu lhe dará. Porque você pediu no nome dele. Louvado seja Deus. E diante desse testemunho, é por isso. É por isso. É por isso que eu ajudo a canção nova. É por isso que eu ajudo a canção nova.